Fala, molecada! Geração Gamer de volta com mais um episódio da nossa Master League no Bombapete 2023 com o Flamengo. Olha só como tá o brasileiro. 35 pontos a 7 do Galo e do São Paulo, vice e terceiro colocado. A gente tá conseguindo a vaga, mano, aí pra Libertadores e, é claro, o título do brasileiro. Mas se liga como tá a Série B também, mano. Pra quem tá curioso, o time do Grêmio é o líder com 51 pontos. Criciúma tem 43, Havaí e Bahia tão subindo. O Vasco tá aqui, ó, tá capengando. Não sei se vai dar bom agora pro Cruzeiro, mano. Já era, eles tão bem distantes. E tem os times caindo aí, ó, pra Série C, Vila Nova e o Sampaio Correia. Vamos firme e forte, Gabigol, que é a artilharia do campeonato a um gol dos três primeiros colocados, ambos com oito. Inclusive o Caleri, mano, de olho nele, que é monstro. Vamos a campo aí já com o Luan Cândido e também, é claro, o Cebolinha, que estreou jogando muito no último episódio. O ataque tá com ele, o Bruno Henrique e o Gabigol. Lembrando que eu tô improvisando o Everton na direita, já que temos o BH, né, véi? Fica difícil os dois não jogarem. Nossa esquema de sempre, tá, manda a série, tá curtindo ela de verdade, já fortalece o trampo, detona no like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra cima do Botafogo. É clássico, ó. Rodrigo Caio já abre jogada no Luan Cândido, chamou o BH e funciona a jogada. Vamos olhar pra área, cruzamento. Pra ninguém, véi, só tava o camisa 7 ali do fogão. João Gomes tá com ela, tem passagem aí do nosso lateral, o Mateuzinho. Disparar pela direita. Chegou a marcação, tá em cima, volta então. Aí é o Cebola, né, pai? Aí tem que tomar cuidado que ele é bom demais. Batemos colocado. Thiago Alcântara ganha no alto. É a reformulação do Mengão. Ainda vamos seguir vendendo os jogadores medalhões que já estão veteranos e não estão dando sangue em campo na vida real. Olha o Everton Cebolinha chegando. São três, são quatro, marcando. Ele rola no Arrascaeta. Passa muito perto do Henrique. Traz ela pro Arrascaeta. Tapa no Gabi. Vamos lá, BH. Passa aí, irmão. Toma essa lá na frente. Ele vai chegar. Vamos disparar, Bruno Henrique. Deu corte seco na marcação. Trouxe ela. Vem chumbo grosso. Prepara a bomba. Defendeu o Everton. Cebolinha no rebote. Gabi. Arrasca. Chama o Cebola. Vai, Everton. Tem passagem ali do Mateuzinho. Aí sim. A direita tá funcionando muito bem. Obrigado. Mateuzinho limpa a jogada estilo Playstation 2 como sempre. Mas a canhota dele, eu vou te falar. É horrível. Aí o Gabi. Botou o Everton Cebolinha na frente. Preparou. Ah, Everton. Mano, que chute fraco foi esse. Vamos dar velocidade pra esse time. Bola no João. João Gomes já viu o Thiago Alcântara. Esticou lá no Arrasca. Chamou o BH. Capricha BH. Nossa, velho. Essa bola não entra. Bruno Henrique vem acelerando. Botou o turbo. Aí eu quero ver alguém chegar sequer perto. BH linha de fundo. Rolou no Gabi. Gabi. Gol. Em cima do cara novamente. Volta no Cebolinha. Escora pra trás. Arrascaeta tenta ganhar. Não ganha. Vai ficando dramático, velho. A gente pressiona. E vem de novo. Everton. Vamos. Puxa no meio. Tentou a caneta Cebolinha. Aí Cebolinha. Traz essa. Vamos lá. Encara. Puxa pro meio. Vamos Everton. Agora, agora, agora. Everton. Bola aí pro Thiago Alcântara. Vamos botar velocidade. Everton Cebolinha. Já chamou o Gabi. Vai Gabi. Vai Gabi. Vem goleiro. Vem goleiro. Tomou também. Só rapaz. Não deu pênalti não, velho. Como que ele não deu pênalti nesse lance? Vai acabando o jogo. Botafogo que vem pra frente. Thiago Alcântara de olho na marcação. Bola no alto. Rodrigo Caio tira mal. Volta no Tietê. O Botafogo vai ter o último lance da partida. Bateu pro gol. Santos. E a bola toca na trave. O clássico termina 0x0. A gente pressionou o jogo inteiro. Mas quase que perdemos a partida ainda no último lance. Galera pedindo a volta do Paquetá, mano. Mas se liga. Ele é o jogador mais caro até agora que a gente encontrou. Mas mesmo assim, vamos só mandar uma oferta pra falar que a gente tentou, né? Lucas. Ah, cara. Se bem que ele podia vir por empréstimo, hein? Vamos tentar. De repente o empréstimo aí o Paquetá aceita, moleque. Aí os valores saem bem mais baixos. A gente pega um empréstimo de um ano e vamos meter aí pro cara 3 mil, 4 mil pontos, né? Vamos mandar essa oferta aí pro Lyon analisar. 4 mil seriam 40 milhões. Pode ser. Como eu falei, mano. A gente tá reformulando. Mas trazer um jogador veterano uma hora pode dar uma cadenciada, né? Só trazer nego novo também. Mas a galera sempre pede o Vidal. Eu acho que não vale a pena. Mas vocês que mandam, né? Quem sabe o Vidal chega também aí. Vamos meter pra ele 7, 7, mano. 8, né? Ele é caro. Ele é caro. 8 mil pontos e 500. E vamos dar um salário de 1 milhão mensal pro cara aceitar. Saí lá da Inter de Milão que ele tá aqui no jogo e vim direto pro Mengão pra fechar esse meio campo. Deu ruim. Deu ruim nas duas. Tanto o Paquetá por empréstimo quanto o Vidal por negociação. Os dois recusaram. Os times não aceitaram. E repetindo como sempre, mano. Tem vários estádios aqui. Mas esse aqui os caras erraram, né? Apareceu a Arena Goiás. É o estádio do Serra Dourada? Eu acho que sim. Mas o Juventude que tá mandando o jogo aqui. A gente tá agora apenas a 5 pontos. O Galo e o São Paulo venceram. E olha o Corinthians ali na 16ª posição. Lembrando que nesse bombapete a Série A tem 18 clubes. E o Corinthians tá ameaçadíssimo de rebaixamento. Bota ali o BH dele pro Gabi. Olha quem tá passando livre. Cebolinha na velocidade. É a apelação. Adiantamos demais. Olha o Everton. Olha o Everton. Jogada individual. Limpou um. Limpou dois. Limpou três. Limpou o goleiro também. Vai ele no lance. Olha pro meio. Arrasca. Eita pediu bola pra ele. Vai arrasca mano. Não dá gol. Everton Cebolinha vem fazendo fila. Vamos botar aí o seguinte. Everton Cebolinha vai pra esquerda. Bruno Henrique cansado. A gente mete aí o Marinho. Vamos colocar o Andréas no lugar do João Gomes cansado. E o Pedro no lugar do Gabigol. Não. O Gabigol tá bem fisicamente. A gente vai botar dois centroavantes. Vamos tirar o Rodrigo Caio e meter o Pedro. Três alterações pro time criar vergonha e começar a fazer gol no episódio de hoje. Aí já tem o Cebolinha tentando aquela velocidade. Preferiu tapa no Pedro. São dois centroavantes. Olha o Gabi. Gabi é bom demais. Gol do Flamengo. Gabi gol. Gabi gol. Assistência do Pedro. Início de jogada com o Everton Cebolinha. Mete dois centroavantes. É difícil de parar. Esse time. Davi Luiz saiu mal demais. Aí complica. Vamos fazer a falta. E ele vai tomar o vermelhinho. Opa. Porrada, velho. Porrada no Bombapete. Davi Luiz peitando ali o atacante do Juventude. E tomando o cartão vermelho. É um a menos. Mas a gente evitou o gol, né? Ou quem sabe vai tomar ele na falta. Não tomou. Bom demais. A gente só tinha um zagueiro. Só o Davi Luiz. Agora não tem ninguém. Mas tem contra-ataque com o Arrasca. Vai. Limpa. Tenta. Nossa. Passou. Passou. Colasco. Ele tem categoria. Ele tem classe. Ele é o gol do Arrascaeta. Para o Flamengo. Arrasca neles. Vai para dentro. Olha o contra-ataque puxado ali. Passou por dentro da marcação. E bateu colocado no cantinho. 2x0. A gente só não repõe o zagueiro ali. Porque não temos mais alteração, né? A gente já fez as três. Aí o Luan Cândido. Bola para o Arrascaeta. Traz ela. Pedro. Já tem passagem ali no Cebolinha. Puxa lá para o meio. Quem vem passando. Faz aí, mano. Arrasca. Na passagem. Marinho. Tapa no Gabi. Protegeu. Vem mais um. Goleirão. Não deixa. Luan Cândido aí na coberta do escanteio. Bola para o Arrascaetaeta. Testou estranho. Errou a testada. Thiago Alcântara. Volta aí com o Arrasca. Vamos tentar espaço. Calcanharzinho maroto para o Pedro. Perdeu, Pedroca. Fim de jogo, manos. Vitória bem importante. Ainda mais com um a menos. Comemora aí o Thiago Alcântara. Gol do Arrascaeta e do Gabi. Gol 2 a 0 para cima do Juventude. Seguimos o projeto, né? De vender os jogadores veteranos aí que já não estão dando aquele sangue. Inclusive o Davi Luiz, mano. Que chegou agora há pouco aí no Flamengo. A gente pode até colocar ele na lista. Porque, velho, a gente está querendo reformular literalmente. Esse time. Vamos botar ele então, quem sabe, e vendê-lo aí futuramente. Não temos mais oferta por ninguém até agora. Outro que a galera sempre pede, mano, é a volta do Mishael. O motorzinho que foi aí vendido para o time árabe, né? Do Al-Ilau. A gente pode tentar trazer ele. Está 3 estrelas. E, mano, quando está assim, a gente tem uma enorme chance. Vamos meter para o cara mais 60 milhões. 60 milhões pelo Misha. E vamos dar um valor de salário para ele de 860 mil para 5 anos de contrato. Ele é um cara que pode jogar em qualquer posição do ataque nas pontas. E conseguimos, mano. O Mishael está de volta no Mengão. Contratação já no esquema. Estamos aí no Maracanã. Com a chuva não está 100% lotado. A gente segue 5 pontos na liderança agora encarando o time do Goiás. O Mishael chegou, mas ainda não vai fazer a estreia. E olha o Corinthians. Caiu para a penúltima colocação, mano. Nesse momento sendo rebaixado para a Série B. Matheusinho para levantar essa bola na área. Vem subindo o Gabigol. Erra o alvo. Um pouquinho, né? Passou muito perto. Olha só. O Gabi de novo. Chamou ali o Everton. Passou no Cebola. O Gabi está pedindo livre para fazer o zero. Gol. Gol. Flamengo. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. E eu esqueço toda hora de tirar a batadeira de capitão do Cebolinha. Mas, mano, ele está com ela e está dando gol e assistência toda hora. Olha o Gabi. Dominando essa. O Cebolinha está passando. Pediu, recebeu, pai. Vamos lá para dentro. Cebola neles. Limpou a jogada. Agora a Cebolinha. Golaço. Gol. Do Flamengo. Everton. Cebolinha. Cebolinha. Se liga aí no replay que esse merece, hein? Olha a traulitada que ele meteu ali. Tocou no travessão antes de entrar. Mas ainda está com a gente. Everton. Olha ali no meio. Tem. Boa. Bola no Arrascaeta para pintar mais um. Defesaça do goleirão do Goiás. Segundo tempo está rolando. Vem o Flamengo de novo no ataque. Aí o Everton Cebolinha tocou para o BH. Está pedindo. Recebe. Olhou. Mais atrás no Thiago Alcântara. Quase que a gente perde. Ainda com o Thiago. Passou ali. Boa. Bola no Cebolinha. Linha de fundo. Vai chutar. Rolou no BH. Para meter 3x0. É gol do Flamengo. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Jogadaça novamente. Mais uma com o Cebolinha. Mais uma assistência dele. E, cara, lembrando sempre que não dá para mudar mais a dificuldade nessa temporada. A gente desbloqueou vários níveis difíceis. E vamos colocar no mais difícil de todos na próxima. Arrascaeta. Passou o Thiago Alcântara. Tem ali o Bruno Henrique. Bola não chega, mas volta com o Thiago. Limpa o goleiro. Vamos entrar com o gole e tudo. Com o gole e tudo. Gol do Flamengo. Thiago Alcântara. O primeiro gol dele com a camisa do Mengão. Com o manco sagrado. Limpando o goleiro e tudo, mano. Com o gole e tudo para o gol. Aí o Everton Cebolinha toca o Gabi. Vai disputar. Sobrou com a rasca. Está valendo tudo isso, hein. Tem mais. Tem mais Gabigol. Tem mais Gabigol. Tem mais Gabigol. Limpou um. Limpou dois. Goleiro está fora. Mateu, defendeu. Bruno Henrique. 5x0. Gol do Flamengo. Bruno Henrique. O segundo dele. O quinto do Mengão. A nação está rindo à toa com essa goleada. Luan Cândido. Tem mais uma do Goiás. Bola na frente. Dois de acréscimo, hein. Vamos tentar meter mais um. Olha o BH. Bola no arrasca. Vai passando. Gabi, Gabi, Gabi. Para o sexto. Para o sexto, Gabi. Era para ter tocado no Cebolinha que comandou essa goleada dando várias assistências. Fim de papo 5x0, meu irmão. Então é isso, nação. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí se não deu, cara. E comente se você é flamenguista, corinthiano, palmeirense, vascaíno. Comente aí o seu time do coração que eu quero saber. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.